Sim, sim, sim! Tá na hora do TVC na Rua, aí você fala, mas Fernandão, o que é esse TVC na Rua? Peraí que eu te explico. Aconteceu alguma coisa aí no seu bairro, aí na sua rua, conta pra gente. O que tá acontecendo? Qual que é o bizu? Conta pra gente, a gente quer resolver essa situação aí. A vizinha tá com som alto? Conta pra gente. Tem alguém que estaciona ali na frente da sua casa? Conta pra gente. Gente, buraco na rua, lâmpada que não acende, não a sua, né? Se a tua queimou, eu tenho o que fazer, né? Então compra a lâmpada aí, né? Aí também eu não vou na sua casa trocar a tua lâmpada. Mas, de repente, a iluminação pública, alguma coisa aconteceu, conta pra gente. Nesse caso, vamos falar de estacionamento irregular. A motorista Juliana Pavanelli enviou pra nós uma foto de um caminhão. Sim, um caminhão. O que ela mandou a foto de um caminhão? Será que ela gosta de caminhão? Caminhão bonitinho? Não! O bonitão tava estacionado em um trecho da Maria Guilhermina Esteves, esquina com a João Dantas. Até aí tudo bem, né? Mas, mas, no local é proibido estacionar, inclusive, não sei se eu vou conseguir nesse momento aqui, mas eu vou pedir pro nosso pessoal aqui da edição, se o PH, o Iver, consegue dar um zoom naquela placa de proibido estacionar ali no fundo. Se conseguir, a gente agradece. Se não conseguir, não tem problema não. Mas é visível, é visível a placa de proibir de estacionar. Qualquer leigo tá vendo ali, né? Até quem não sabe é dirigir, que não tem carteira de habilitação. Pergunta pra criança de 7 anos na escola. Sabe que não pode, né? Olha ali a placa, olha ali a placa mostrando que não pode estacionar, né? Não tem como estacionar ali. Olha ali, vamos explicar, vamos traduzir pra esse motorista desse caminhão aí, o que que significa essa plaquinha? Acho que não tem habilitação, né? É, comprou pela internet a habilitação. Olha a placa com E gigante, de estacionar, de estacionamento. E um gigante traço de proibido na frente, vermelho, não pode estacionar. E aí o bonitão vai ali e estaciona, né? Aí fica difícil, né? Gente, quando tem uma placa de trânsito, é porque houve um estudo naquela região. Não é porque, ah, não, não pode ir ali. Ó, vamos ver onde pode estacionar. Minha, mãe, mãe, mãe. Não é assim, né? Especialistas analisam o trânsito, analisam o tráfego e aí colocam, se uma rua é mão, se uma rua é contramão, modificam o fluxo da rua, colocam uma placa de pare, pintam ali um meio fio, se não puder estacionar ali, né? Então, isso aí são especialistas que fazem. E cabe a você e a mim, pessoas de bem, obedecer a sinalização, obedecer as leis de trânsito, obedecer as placas de advertência e as placas proibitivas, como essa aí de proibido estacionar. Então, bonitão, não faz isso não. Não, fica feio pra você, né? A gente mostrar o seu caminhão aqui, no TVC Agora, de repente todo mundo te conhece, né? Então, vamos respeitar as leis de trânsito na nossa cidade, caminhões, a gente sabe que você tá trabalhando aí, você tá no corre, você tá na luta, tem que entregar o frete, tem que entregar a carga, mas a gente entende isso aí. Mas procura uma alternativa legal, senão, o seu ganha-pão, que é a sua carteira de habilitação, corre riscos. A qualquer momento você pode ir uma multa atrás de outra multa e pronto, você pode perder a sua habilitação. Então, meu amigo, você que é responsável, você que é motorista de ônibus, de caminhões, de carretas ou de carros mesmo, muita atenção. Tchau, tchau.